Olá senhoras, olá senhores, estamos aqui hoje reunidos para a nossa primeira videoaula de história da marinha mercante. Na videoaula de hoje abordaremos de forma introdutória a história da marinha mercante, mas para isso nós iremos conceituar o que é a marinha mercante, analisaremos as categorias da marinha mercante e vamos pensar um pouquinho nos períodos históricos da história da marinha mercante. E afinal de contas, o que é a marinha mercante? A marinha mercante é classicamente definida como o conjunto de pessoas, podem ser pessoas físicas ou jurídicas, uma pessoa que haja sob seu CPF ou uma empresa, um grupo que que tenha lá o seu CNPJ, certo? Além de pessoas, é o conjunto de embarcações e outros serviços voltados para navegação que não exerçam como função principal o serviço militar. Para tanto, utilizam os rios ou oceanos, lagos, lagoas como rotas. E as navegações mercantes são essencialmente voltadas para diversas atividades econômicas. Quando eu falo para vocês que não exerce como função principal o serviço militar, a marinha mercante, eu quero dizer o seguinte, que em momentos de necessidade, pode ser que determinadas embarcações da marinha mercante venham servir sim a finalidades militares. Se você tem dúvidas sobre isso, desafio você a pesquisar sobre o papel da marinha mercante brasileira no decorrer da Primeira Guerra Mundial. A marinha mercante, ela é dividida em três categorias. Marinha de comércio, marinha de pesca e marinha de recreio. A marinha de comércio, ela é dedicada para atividade de transporte de cargas e passageiros. Um exemplo da atividade é o uso da hidrovia Tietê-Paraná, que escoa a produção agrícola de diversos estados brasileiros. Outro exemplo é o transporte de passageiros entre os municípios do Rio de Janeiro e do Niterói, são feitos pelas barcas. Você já parou para pensar o quanto a marinha de comércio pode estar presente em sua vida? Esse computador, telefone celular ou Smart TV que você está assistindo agora, esse vídeo, ele pode ter sido transportado graças à marinha de comércio. Além do que, você também não pode esquecer que aquela voltinha que você dá em Niterói, ou você que é de Niterói e vem para o Rio, ou aquele passeio que você fez ou fará para o Paquetá, você também utilizará os serviços da marinha de comércio. Outra categoria da marinha mercante é a marinha de pesca, dedicada à pesca industrial e artesanal. Os exemplos mais conhecidos da atividade industrial são a pesca do bacalhau e do salmão. As embarcações, em geral, permanecem longo tempo ausentes da costa. Já a pesca artesanal é aquela que encontramos nas vilas de pescadores espalhadas pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, em que o pescador sai em determinado horário do dia e retorna em outro horário, trazendo a sua pesca. Em geral, essa pesca artesanal é aquela pesca que nós podemos encontrar em determinados mercados específicos, como por exemplo, a vila de pescadores de Copacabana e também aquele mercadinho do peixe no final do recreio dos mandrantes do posto 12. Além disso, a marinha mercante, a gente também não pode esquecer da categoria de marinha de recreio, que é dedicada aos esportes náuticos e atividades turísticas. Não há melhor exemplo para pensar esse tipo de atividade que não seja os diversos cruzeiros que portam a reposta brasileira nos meses de verão. Também não podemos esquecer que essa categoria, ela também pode ser representada por aqueles simples passeios de saveiro que saem por diversas praias do Brasil e que vão para ilhas ou para outras praias com mais difícil acesso. E quais são os períodos históricos da história da marinha mercante? Bom, não podemos esquecer que há sim uma pré-história da marinha mercante, só que é um momento histórico muito difícil de ser estudado, pois há poucos registros e podemos apontar único e exclusivamente com a arqueologia para nos apontar a atividade mercante nessa época. Já a antiguidade é um momento que além de termos os registros arqueológicos, também temos registros escritos, pois o que diferencia a pré-história da antiguidade é justamente o surgimento da escrita. Já a Idade Média, que vai ali de aproximadamente do século V ou século XV d.C., é o período que teremos o florescimento dos bancos, das feiras comerciais, teremos também o movimento das cruzadas que irão aproximar o Oriente e o Ocidente, fazendo com que o grande mar mediterrâneo se torne cada vez mais protagonista na atividade mercante. A Idade Moderna, esse protagonismo, ele sai do mar mediterrâneo e avança para os oceanos, pois é o momento que temos o mercantilismo institucionalizado e temos ali um período de idade de ouro da atividade mercantil, é o momento em que temos a chegada do europeu à América, é o momento em que temos a exploração do Oceano Pacífico e é o momento em que temos a criação de uma aldeia global em que diversos portos se conectam graças à navegação. E temos também a Idade Contemporânea, que é o momento em que nos encontramos, onde há um grande desenvolvimento de novas tecnologias que irão facilitar e irão permitir que as embarcações transitem num tempo menor e que tenhamos uma qualidade maior dos serviços da Maria Mercante. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, até o próximo vídeo e quaisquer dúvidas podem entrar em contato. Um abraço, até a próxima.